As aparências enganam e nem só no mundo artístico vivem as celebridades. Eu sou Alisson Iaredi e no Top Facens de hoje, vamos conhecer 6 famosos que você não imaginaram... Imaginava. Que você não imaginava... Falei, você não imaginava? Maldito português! Que você não imaginava que estudaram ou são formados em Engenharia e Arquitetura. A nossa lista de hoje não tem ordem nem ranking. E escolhemos 3 celebridades que estudaram algum tipo de Engenharia e 3 em Arquitetura. Então assim, se você adivinha 5 deles, eu pago o sorvete. Partiu para o nosso Top 6? Ashton Kutcher. Que aliás, editor, falavam que eu era bem parecido com ele, o que você acha? Bonito, né? O ator e produtor estadunidense conhecido por estelar filmes como Efeito Borboleta e substituído Charlie Sheen na famosa série Two and a Half Men, quase se formou em Engenharia Bioquímica. Kutcher escolheu Engenharia Bioquímica para tentar encontrar a cura para a condição cardíaca do seu irmão. Mas ele acabou se perdendo ali no caminho e curtindo a vida social universitária. Kutcher, amigo, a gente sabe que dá para equilibrar as duas coisas. Infelizmente, ele acabou saindo antes de se graduar, quando ganhou seu primeiro concurso como modelo. Depois da carreira de ator ter se consolidado, Kutcher caiu mais uma vez no mundo da Engenharia. Dessa vez, em 2013, a convite da Lenovo, ele se tornou o mais novo engenheiro conselheiro de produtos. E hoje em dia, ele é cofundador da empresa A-Grand Investments, que já investiu em grandes startups como Airbnb e Foursquare. Carlos Moreno. Talvez você não conheça por nome, mas ele tem um rosto inconfundível. Coloca ali na tela, editor. Estrela de comerciais e, sobretudo, os da Bombril, Carlos Moreno é formado em Arquitetura e Urbanismo no Brasil e pós-graduado em uma das faculdades dos Estados Unidos. Apesar desse LinkedIn incrível, ele nunca exerceu a profissão e se dedicou a aparecer em nossas casas através da televisão quase 24 horas por dia. Hoan Atikinson. Acho que é assim que fala, mas e aí? Você não reconhece esse nome, né? Nem eu antes de gravar esse vídeo. Ele é só um dos maiores comediantes do mundo e também engenheiro elétrico. Ele é mais conhecido por viver o nosso querido, icônico personagem Mr. Bean. Agora sim, facilitou tudo, né? O ator e comediante se formou em engenharia elétrica pela Universidade de Newcastle e acabou largando engenharia e partindo pro entretenimento quando já estudava pro seu mestrado em Oxford. Então, cara, o cara é muito, muito graduado. Então imagina só, e pelo menos é uma coisa que eu queria muito, o Mr. Bean, ou melhor, o Hoan Atikinson, dando uma aula na Facens. Ia ser incrível. Olha brasileirinho pintando na tela aí, Fernando Meirelles, o cineasta prata da casa. É reconhecido em todo o Brasil e até fora dele. Diretor de Cidade de Deus e Dois Papas, se formou em arquitetura e urbanismo nos anos 80 e passou raspando ali com a nota mínima porque ele já tava com a cabeça na sétima arte. Inclusive, seu TCC foi apresentado em formato de filme e não de projeto. Mas a arquitetura está presente em suas obras. Um grande exemplo disso é o filme Ensaio sobre a Cegueira, que tem a cidade de São Paulo e sua arquitetura como um grande personagem da trama. Aliás, super recomendo pra quem ainda não viu. Porque sim, não é resposta. Marcelo Taz, o jornalista, apresentador e ator, que é conhecido por várias gerações, também é formado em engenharia civil. Taz é conhecido no Brasil inteiro por atuar nos famosos programas da TV Cultura, Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, e também por comandar o programa CQC, Custe o que Custar. Se formou em engenharia civil e no mesmo ano de formado ele começou a fazer muito sucesso na TV. Aí eu me pergunto, será que na época do CQC, além de analisar política, ele também analisava as grandes construções de Brasília? Ai, se não fosse a tecnologia. Falcão, não. Não é o jogador de futebol e nem o ex-vocalista do Rapa. Estamos falando do apresentador de televisão, ator, cantor, compositor, humorista e músico brasileiro notado pelo estilo irreverente e cômico, dono do hit I'm Not, Dog No. Falcão, o famoso ícone do brega, também é arquiteto. Desde pequeno já adorava desenhar e não pensou duas vezes em começar o curso de arquitetura. Mas antes, enquanto estava estudando para passar no vestibular, e quem nunca, né, aproveitou e se formou em técnico em edificações na Escola Técnica Federal do Ceará. E em 1982, ingressou na universidade, mas só depois de cinco tentativas. Depois de formado, com um grupo de colegas, abriu o seu escritório, onde dedicou três anos da sua vida e logo depois largou tudo para investir na sua carreira musical. Com isso, essa foi a nossa lista de famosos que estudaram ou se formaram em algum tipo de engenharia e arquitetura. Senteu falta de alguma celebridade nesse vídeo? Adivinhou pelo menos cinco? Aí eu estou te devendo um sorvete. Coloca aí nos comentários para a gente conversar. E assim, a gente também conta com você para sugerir novas listas para a gente trazer aqui no Top Facens. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like aí no vídeo, assina o canal, ativa o sininho para receber a notificação e não perder nenhuma novidade. Eu sou o Alisson e espero vocês no próximo Top Facens. Valeu galera, abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri